Muita gente sabe que uma pessoa ansiosa pode ter alterações no organismo, coisas que podem afetar a saúde de uma forma geral. E claro, quase sempre de forma negativa. Ninguém associa a ansiedade ou o estresse a coisas boas, só coisa ruim mesmo. Ansiedade causa alterações no nosso organismo de uma forma global mesmo. E o que a gente quer é justamente o contrário. A gente quer uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida com saúde, bem-estar, coisas boas mesmo. Hoje eu quero te mostrar como que a ansiedade pode afetar a nossa visão. E isso pode acontecer. O estresse, a ansiedade e o nervosismo podem causar alterações importantes nos olhos e na visão da pessoa. E como eu sempre foco na prevenção aqui no canal, nada como entender o mecanismo de funcionamento para evitar que algo pior possa acontecer. Meu nome é Gilson e eu sou Fital, aqui em Belo Horizonte. Eu acho que é do conhecimento de todos que a ansiedade pode causar vários efeitos negativos no organismo da pessoa. Mas eu imagino que nem todo mundo sabe que essa mesma ansiedade pode causar efeito nos olhos. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, nervosa, com estresse, pode ter um aumento de pressão arterial a ponto às vezes de ter que aumentar a dosagem dos medicamentos anti-hipertensivos para poder conseguir controlar a pressão arterial. E isso pode acontecer de forma crônica ou até mesmo de forma aguda. Por exemplo, todo mundo conhece a síndrome do jaleco branco. A pessoa fica com a pressão boa o tempo todo, a semana toda. É só falar que vai no médico que a pressão sobe. Ou seja, substâncias são liberadas no organismo da pessoa que faz com que aconteça uma alteração importante na maioria dos sistemas do nosso corpo. No caso de hoje, eu quero citar algumas alterações que podem acontecer nos olhos e na visão da pessoa que fica ansiosa, que fica nervosa. Não sei se você sabe, mas o nosso olho tem um sistema muscular que controla a acomodação. São pequenos músculos, são chamados os músculos ciliares. A ansiedade pode afetar o funcionamento dos músculos ciliares. E isso faz com que a pessoa tenha essa capacidade de acomodação prejudicada. E o que a acomodação faz nesses casos? Ela promove a capacidade da pessoa de fazer o foco longe e perto, de acordo com a mudança do cristalino. E cristalino é a lente natural que nós temos nos olhos. É essa lente que faz o nosso foco. Contrai, relaxa. Esse processo de alteração do formato do cristalino é controlado pelos músculos ciliares. E se tiver alteração nesse processo, nessa parte, a pessoa passa a enxergar embaçado. E o que a pessoa pode sentir? Exemplo. Visão embaçada. A pessoa pode ver halos, sombras. Pode ter uma nebulosidade da visão. Pode ter flashes de luz passando. Como se ela visse aqueles flashes passando-se em frente à visão da pessoa. Isso pode acontecer. Só para você saber sobre o mecanismo da acomodação, quando a gente pinga aquele colírio para fazer o exame oftalmológico no paciente, esse mecanismo fica paralisado por um período. A pupila dilata. A gente chama de midriase. E ocorre esse bloqueio da acomodação, que a gente chama de ciclopegia. E aí, a pessoa fica com dificuldade de fazer o foco de perto. E muita gente me pergunta se realmente precisa pingar o colírio para poder fazer o exame de vista. E precisa. E para a gente fazer um exame bem feito, de fundo de olho, precisa dilatar. Sem dilatar, é muito mais difícil. Então, para a gente ver com tranquilidade, essas estruturas internas do olho, a retina toda, o cristalino todo, precisa dilatar. Assiste esses dois vídeos que eu tenho sobre esse assunto. Eu passo orientações importantes para o antes e para o depois de uma consulta oftalmológica. São vídeos importantes que vão te ajudar a melhorar o resultado da sua avaliação com o seu oftalm. Bom, além desses sintomas que eu acabei de falar, que podem acontecer, eu quero citar aqui também, além da visão embaçada que eu citei, quero citar também. Miopia induzida, dor de cabeça e ardor ocular. Vocês estão vendo como é importante fazer uma avaliação oftalmológica bem feita, para a gente conseguir fazer um diagnóstico preciso. A pessoa fala assim para mim, Dr. Gilson, eu estou com muita dor de cabeça. O que pode ser? Resposta, não sei. Precisa examinar. Tem que fazer uma série de exames específicos para a gente determinar qual que é a causa. E para isso, muitas vezes, pode envolver, por exemplo, um oftalmologista, um neurologista, um neurocirurgião, um otorrino, um cardiologista, um dentista. Tem tanta causa possível que a gente tem que avaliar de uma forma completa. Mas é claro, é sempre o mais comum que a gente vá naquilo que é mais frequente, vamos dizer assim. E se não estiver resolvendo, se a gente não conseguir fazer o diagnóstico, a gente passa para aquilo que é menos comum. E foi o que eu falei. Muitas vezes, aquela dor de cabeça pode estar sendo causada por um problema odontológico. Então, precisa examinar de uma forma com detalhes. Tudo bem? Bom, eu quero citar aqui também uma alteração que pode acontecer em casos de ansiedade. Existe uma condição que se chama retinopatia serosa central. Ou seja, o nome completo é coro-retinopatia serosa central. Eu vou deixar o nome aqui embaixo. Essa doença é causada por um acúmulo de um líquido entre as camadas da retina. Uma região que chama mácula. E isso pode causar um embaçamento visual muito importante. Basicamente é isso. De uma forma bem simples. A pessoa passa a ter uma visão muito embaçada. E isso pode durar, às vezes, dois, três ou até mais tempo. E eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Merece um vídeo. É um assunto muito importante. Eu vou explicar para vocês depois, nesse vídeo, as causas, os sintomas, como que funciona. Mas a gente sabe que as pessoas mais estressadas, elas podem ter isso. Elas podem desenvolver uma retinopatia serosa central. O estresse é um dos fatores de risco. Mas eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo. Num vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Hoje, eu quis só dar uma ideia geral de como que funciona. Como que a ansiedade pode afetar os olhos e a visão da pessoa. E aí, nesse caso, pode me perguntar assim. Ah, mas doutor Gilson, como é que eu faço para não ficar estressado? Isso está em mim. Isso está fora do meu controle. Olha, analisa, pensa, por que aquela determinada situação te causa ansiedade. Ou nervosismo, ou até mesmo estresse. Analisa por que aquilo te causa determinado sentimento. E isso não é só pelo negativo, não. Coisas boas e coisas ruins também. Analisa, porque quando você reage frente a uma situação na sua vida, se não tiver essa análise, você não vai encontrar a resposta. Não vai encontrar nunca. Nunca também não. Mas pode ser que demore muito mais para você encontrar a resposta. Então, a forma que eu vejo, a forma que eu sinto, é que a gente está aqui para ser feliz. Então, vamos ser felizes mais rápido. Quanto antes, melhor. Você vai aproveitar mais essa condição de felicidade. Claro que é possível. Muita gente me pergunta isso lá no Instagram. Sobre felicidade. Sobre como ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E para quem gostar desses assuntos, vai lá e confere o meu Instagram. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição. Tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanhe também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto muito de responder através dos stories. E às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, vejo alguma pergunta que eu consiga resolver, que eu consiga ajudar, e faço uma gravação rápida e deixo a resposta ali mesmo. Ou em forma de stories, ou até mesmo em forma de reels. Faço às vezes dentro do carro mesmo. Enfim, acaba que isso ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito isso. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas. Super importante para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto. Sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas, recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. E mais uma vez, eu tenho falado muito que atualmente o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. É possível a gente conseguir ter uma visão perfeita pela vida toda. É possível uma vida sem estresse, sem nervosismo. Claro que é possível. Mas claro, tem que ter mudança. E da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. E quem quiser compartilhar vai ajudar muito nesse trabalho. Grande abraço.